Quero trazer à luz aqui, ressuscitar uma fala, que é o seguinte. Esse porto já foi um projeto de um sheik árabe. Eu tenho os jornais lá. Sim, inicialmente... Há 13 anos atrás, eu tenho um jornal lá falando que era um sheik árabe. Passou 5 anos, nada aconteceu. Esse sheik veio ao Espírito Santo e disse que ele não tinha interesse de investir no Brasil mais. Sim. Tá bom. Depois disso, apareceu aqui a Odebrecht. Apareceu o Odebrecht, que disse que tinha interesse no porto e tal. Tem notícia de jornal, tem os jornais guardados lá. Também não aconteceu. Depois apareceu a OAS aqui, uma construtora que ia fazer e tal. Enfim, a todo mundo que está assistindo a gente, já passou uns 5 ou 6 nomes nos últimos 15 anos dizendo que esse porto ia acontecer. Eu rogo que o porto realmente aconteça, viu? Eu torço pelo Zé Roberto, eu torço pela cidade, eu quero que o porto venha. Mas eu vejo uma dificuldade. Por quê? Porque no meio, como dizia Carlos Irmão de Andrade, no meio tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Que pedra é essa? De novo, nós deixamos um cavalo passar na nossa frente. Que cavalo é esse? Aconteceu uma ampliação do Porto Céu lá em Aracruz. Então o porto da Suzano, que só exportava celulose, hoje está exportando granel. Sim. Beleza? O porto, a Jurong, com aquele super porto de construção e manutenção de navios, está lá, trabalhando, pujante. Entrou nessa história desses 15 anos aí, que não aconteceu nada aqui, lá aconteceu. E agora, nesse último ano, nesse ano de 2021, Héturi Cavalieri, um abraço para você. Um grande empresário capixaba, uma pessoa de luz, que eu tenho uma admiração enorme. O Héturi está em fase de construção do seu porto. Aonde? Em Aracruz. O terceiro porto de Aracruz. Para piorar, nós temos, para piorar para nós, matenenses, nós temos aqui, na Suzano aqui, em Mucuri, a Suzano disse recentemente que vai ampliar o porto pequeno que ela tem ali, para ser um porto, para receber e tal. O que que, aí, a grande pergunta é o seguinte, de novo, torço para que o porto venha, tá? Torço para que ele venha. Mas, a gente ficou ilhado no meio de um... Entre Aracruz e aqui. Para piorar, nós temos um super aeroporto em Linhares. Veja, três portos em Aracruz. Um super aeroporto em Linhares. Um porto em Mucuri. O investidor vai botar dinheiro num porto em São Mateus com que finalidade? Só para exportar ônibus da Volare. Exportar aqui a produção da Oxford. E tem também... E essa linha de ferro que vem de Minas... É, tem o projeto da linha ferro. Exige, tem uma noção de concorrência, muita concorrência. Porque a grande... É uma das discussões, tá? Eu trabalhei dentro do complexo Tubarão, lá em Vitória, na Vale. Sim, sim. Aquele complexo tem vários portos lá dentro. Então, o combustível que chega para abastecer os postos, chega lá. Sim, sim. Um pia, a Petrobras é um pia, que o navio encosta, bota na linha e os caminhões de postos do estado inteiro vão lá e pegam lá dentro e distribui. Tem lá um pia de carvão, para exportar carvão. Tem pia de granel de soja, que vem do centro-oeste brasileiro. Sim. Tem minério que vem de Belém do Pará, que vai para lá. Aí, Del, essa linha, né? Essa linha que está lá, inclusive, na malha que o Tarcísio destacou, rogo que venha, viu? Peço a Deus que venha. Mas, a viabilidade econômica disso, de novo, nós deixamos alguns cavalos passarem na nossa frente. Torço para que venha, mas eu tenho dúvida. Eu entendi isso do ponto de vista, mas olha só, nós temos aqui, né? Nós estamos numa posição que São Mateus, especificamente, nós estamos aqui já sul da Bahia, já estamos já grudadinho com o sul da Bahia, oeste de Minas. Então, a gente já tem aí dois possíveis, né? Dois estados em potencial para a utilização desse porto aqui em São Mateus, por conta da proximidade. Então, por exemplo, a carga que vem de lá de Minas Gerais, que iria para Aracruz, para Vitória, ela já ganha já algumas horas, algum tempo já, chegando aqui em São Mateus e já sendo escoada aqui pelo porto daqui. Do minério, você fala, né? Do minério? Sim, a produção que tiver de Minas, do sul da Bahia aqui, do que for, do que se quiser escoar. Mas sim, o que eu quero dizer é o seguinte, essa posição geográfica de São Mateus, não seria um plus para que São Mateus efetivamente conseguisse implantá-lo? É, mas não é o fundamental. Vou dar um exemplo. Esse minério que vem lá de Belém do Pará, o minério de Minas, que vai para Vitória, por que ele é importante em Vitória? Porque as fábricas, tem oito usinas lá em Vitória. Ele não é só para escoar. Ele vai para lá, a usina pega aquilo, faz a pelota, bota na esteira que vai para o navio. Aí o porto serve para escoar já industrializado, né? Então, a mesma coisa é a linhares. Acho que, por exemplo, quando você fala de análise de investimento, como é que você faz a conta? Você tem um overhead de um investimento disso. Então, vamos lá. A infraestrutura para fazer essa linha, essa malha de ferro até chegar na costa do Espírito Santo, aqui é chegar em São Mateus aqui, custou um bilhão e meio de reais. Dinheiro com força. Isso tem que se pagar ao longo do tempo. Quando o investidor, ele pega o produto dele e olha assim, Ah, quantos portos tem lá no Espírito Santo? Ah, tem um no sul da Bahia que pode ser por lá. Ah, tem três em Aracruz. Tem o da CPVV lá em Vila Velha, em Vitória. Poxa, já tem quatro portos. Qual que é mais barato para nós? Ah, a gente vai ganhar em tempo aqui em São Mateus, mas aqui eu perco isso. Eles olham também para algumas taxas de investimento. Porque para trazer isso para cá, ele vai ter que pagar esse overhead. Vai ficar caro para ele trazer para cá. Sim, sim. Ao longo do tempo, o investimento de Aracruz já está pago. O investimento da CPVV, a estrutura já está paga. Sim, sim. Porque está há décadas lá. Está funcionando e tal. Está funcionando. Então, a gente precisava não só da malha de ferro aqui. A gente precisava de que a Sudene pudesse atrair novos negócios. Sim, importante também. Termos um polo industrial aqui para fazer o desenvolvimento. Porque assim, se você olhar só para o que a gente tem hoje, o porto não tem viabilidade. Mesmo que essa linha ferro não tenha viabilidade. Não tem. E não é só o do Claudio não, tá? Eu tenho alguns estudos mercadológicos de país, de alguns investimentos. Muita gente quer fazer porto pelo país. Existe um porto ali. E o próprio Tarciso, eu vi uma entrevista dele, que ele recebeu, se eu não me engano, foi mais de mil propostas de implantação de portos no Brasil. Então, você pega, tem um porto de Itaguaí no Rio, que foi um acerto, né? Mas por que foi um acerto? Porque fugiu do grande Rio. Então, tinha um porto lá do Rio, que ajudou a escoar. No nosso caso, o mercado capixável é muito pequeno. Para ter esse monte de porto, a estrutura já está montada. Ah, vou trazer de fora. Tem um overhead, esse é pago. Então, quem vai pagar? Esse cara que vai trazer, vai pagar? O investidor vai querer pagar? Qual o custo de dinheiro para fazer isso? Porque, Del, quando você vai para a parte de análise de investimento, o investidor quer saber do retorno. E aí, o feedback dele é o seguinte, é de três a cinco anos. O retorno não apareceu ali, eu não quero fazer. Vamos continuar fazendo lá. Vou perder duas horas de deslocamento, mas eu continuo fazendo lá. De novo, eu, Cláudio, torço para que venha. Mas, de novo, essa história tem 15 anos e é preciso observar com muita cautela isso. Porque gerou uma especulação imobiliária aqui em São Mateus. E, até hoje, efetividade. Além de projeto, registro, dano que foi depositado não sei aonde, a gente tem palpável nada ainda.